Hey guys, how's it going? Aqui é o Rony Arumacena da English Experience E hoje eu trouxe mais um phrasal verbo pra gente descobrir Muito provavelmente você já viu esse phrasal verbo em vídeos, filmes, séries, músicas Inclusive tem até uma música muito famosa com esse phrasal verbo Bem, o phrasal verbo de hoje é o GO ON Então, se você quer saber o que significa esse phrasal verbo, acompanha até o final E se você tá vendo esse vídeo no YouTube, já se inscreva no meu canal também So, check it out! O phrasal verbo GO ON Significa continuar Ou até mesmo pode ser seguir em frente Então, por exemplo We can't go on like this anymore Nós não podemos continuar assim Aqui foi com o sentido de continuar E aí talvez você se lembra daquela música famosa do Titanic Cantado pela Celine My heart will go on Que é o meu coração vai seguir em frente, vai continuar No caso, a tradução melhor é seguir em frente Até pelo contexto da música Então, pessoal That's it! See you! Bye bye!